O pessoal fala, ah, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, realmente não é pulmão do mundo, nunca foi, mas é o ar-condicionado. E aí, galera, chegamos ao último episódio desta temporada, já tô meio triste aqui, foi uma jornada de muito aprendizado, com toda certeza, não só pra você que está nos assistindo ou nos ouvindo, mas eu também aprendi muito, muito mesmo, a gente aborda assuntos que são atemporais, mas assuntos também que são pontuais, do que tá acontecendo, então é muito enriquecedor, dá vontade aí de estudar mais ainda. E bora falar sobre algo muito importante e que, com certeza, você que está nos vendo e nos ouvindo deve abrir os olhos para a prova de ciência de natureza, que aborda questões de química, física e biologia, o tema de hoje é água e emergência climática. E eu te convido a compartilhar esse vídeo com o seu amigo, com o seu crush, com o seu irmão, aproveita, segue a gente nas redes sociais, arroba Laveio Enem, se cadastra na plataforma laveioenem.com.br e se inscreve no canal do Jornal da Paraíba, Sejam aí muito bem-vindos, esse é o nosso último episódio, mas tem outros aí para você maratonar, beleza? Você sabe o que água e emergência climática tem a ver com o Enem? Bem, quem está aqui com a gente é Evandro Gomes, que é bacharel e licenciado em ciências biológicas, com mestrado em gerenciamento ambiental, professor aí há 23 anos, quase minha idade, no ensino básico da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, também é professor universitário, pesquisador e palestrante. Quem também está por aqui é Fernanda Odebrecht, professora de química e ciências, atua em cinco escolas de uma pessoa e divide aí a rotina entre sala de aula e laboratórios de química e ciência. Além disso, tem o curso de isoladas e trabalha em cursos preparatórios para o Enem, massa demais, né? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada. Valeu, Beatriz, obrigado, satisfação. Meio ambiente e água são alguns dos temas que mais caem na prova de química, né? E a abordagem é um pouco diferente da prova de humanas, quando a gente trata aí desses temas. O que o aluno precisa saber, Fernanda? O aluno precisa focar a dinâmica dele numa leitura, assim, ampla, porque a prova, ela pede que ele conheça muito sobre a água. Por ser um recurso muito presente nas aulas de química, de biologia e também de física, no que diz respeito a estados físicos, ele precisa ter uma leitura muito ampla, um conhecimento prévio muito bom sobre esse recurso, porque senão ele pode levar, na verdade, uma dúvida, trazer uma dúvida anterior para um conteúdo bem simples, sendo que ele precisa conhecer ali o básico, o preliminar da química mesmo. O básico que funciona, né? Isso, exatamente. E do lado da biologia, Evandro? Pois é, a Fernanda falou e foi perfeito quando ela disse que a água, ela é interdisciplinar. É mesmo, ela é interdisciplinar. E a água, ela entra num contexto fisiológico fundamental. Todo o nosso organismo funciona e precisa de água. E tem muita coisa para a gente conversar nesse bate-papo aí sobre água. E na parte de mudança climática? Mudança climática é real, né? Quais são as causas ou a causa e também os impactos? Pois é, você falou assim, as causas. Na verdade, nós temos aí as ações antropogênicas ou antrópicas, elas vêm provocando ao longo de anos. Isso aí já existe em estudos já comprobatórios sobre essas questões relacionadas aí à escassez, por exemplo, de água no processo do seu ciclo normal. E isso tendo como consequência o aumento da temperatura. Então, nós temos dois ciclos biogeoquímicos muito importantes que o aluno precisa ficar muito atento, que é o ciclo da água e o ciclo do carbono. Tivemos no último Enem uma questão, falam sobre ciclo do nitrogênio. E assim, imagina uma coluna vertebral que a gente imagina uma estrutura centralizada de sustentação, dentro da ecologia, chamam-se ciclos biogeoquímicos, que eu posso envolver tanto o fator químico, que inclusive fala-se de amônia e de amônio na prova do Enem, do ano passado, como a gente pode envolver o fator biológico. Então, dentro de uma mesma questão, a gente pode trabalhar água, aí carbono envolvendo química e biologia. E o dióxido de carbono, que em grande parte é um produto da queima de combustíveis fósseis, e também o metano, que é o principal componente do gás natural, são grandes responsáveis também por essa mudança climática. Como que pode diminuir essa produção, por exemplo, Fernanda? Veja, a principal liberação do monóxido de carbono hoje, ela está relacionada aos combustíveis, mas é um grande problema, porque a gente tem os problemas secundários, a liberação também acontece pelos seres humanos, à medida que a globalização vem atingindo o planeta de maneira desenfreada e boa, para uma parte da população, mas para a poluição a gente só gera problemas secundários. O uso de combustíveis, a pecuária, então, assim, são muitos culpados pela liberação do CO2. Então, nós, seres humanos, de maneira antrópica, como o Evandro trouxe para a gente, a gente precisa repensar, acho que o momento de hoje é repensar de maneira global, como é que a gente pode fazer para reduzir a queima de combustíveis, e o que a gente pode fazer de maneira eficaz, efetiva, porque é uma coisa que a gente precisa ficar muito ligado, o aluno também, é que, obrigatoriamente, a gente só pode sugerir uma coisa que é possível cientificamente falando. Eu não posso dizer, ah, vamos parar de queimar gasolina. Maravilha! A gente reduz muito a queima de combustíveis e reduz, claro, a incidência de liberação do CO2. Mas o que a gente vai usar para substituir? Em escala global, entende? Então, assim, é um problema que a gente precisa analisar. A cadeia completa, assim como a água, né? Ela é muito ampla e... Exatamente. O que você citou, assim, foi muito feliz, porque você fala da questão da utilização da gasolina e dos combustíveis fósseis, né? E a gente, você pergunta, como a gente pode mitigar ou minimizar de alguma forma essa situação? Dá para amenizar, né? Dá para amenizar e a gente tem que trabalhar, principalmente com esses jovens, que eu digo jovens, eu falo criancinhas mesmo, uma condição chamada de educação ambiental de desenvolvimento sustentável. Essa palavra é muito forte, muita gente não sabe realmente o que significa. Educação ambiental não é só apenas uma questão de você, ah, não vou jogar lixo ali na praia. Também é, mas vai muito além disso. Educação ambiental é uma forma de você também desenvolver tecnologias de novos combustíveis que possam vir a ser utilizados sem provocar um dano tão grande ao sistema. É você trabalhar um processo de reflorestamento sem precisar, por exemplo, na questão da agricultura, você criar monoculturas tão extensas que levam, obviamente, à diminuição da captação de quê? De CO2, pois são as plantas que fazem essa captação através de um processo chamado de fotossíntese. Então, veja como a gente vai falando da questão ambiental e vai começando a entrar em outras áreas dentro da biologia, né? Então, o como é realmente interdisciplinar e também interconteudista. A gente pode dizer que nós temos vários conteúdos que podem estar correlacionados à mesma temática. Tem questões aí que já são irreversíveis? Bom, falar em questões... Uma pausa dramática, viu? Foi um raciocínio. Foi porque, assim, questões irreversíveis, nós podemos dizer que, no momento, assim, nós podemos dizer que não, mas sim. Deixa eu ser bem claro nessa condição. Nós vivemos em um mundo onde está realmente a questão da globalização, da tecnologia, ela realmente promove condições de avanços dentro da tecnologia que levam a um aumento na chamada pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? A pegada ecológica é exatamente o quê? É o dano causado pelo homem em benefício próprio. Causado onde? No ecossistema, no ambiente. Então, por exemplo, para a construção de um celular como esse, a pegada ecológica é gigante. Ou seja, ouro é extraído, minerais são extraídos, lítio é extraído... Ou seja, é todo o rastro que o ser humano deixa. Você foi perfeito. Então, é possível? É. Mas, para isso, nós precisaríamos de uma conscientização a nível global e, principalmente, das autoridades. Não basta só a gente pensar e pensar como ciência, né, Fernanda? Se aqueles que estão no comando não pensam como ciência. E temos também o problema do limpar, né, deixar como era antes. Então, assim, isso tem um custo econômico muito alto. Quantos bilhões são gastos por ano para limpar o plástico que foi descartado de maneira irrelevante no mar? E não é só a sujeira que a gente deixou na areia da praia. É a sujeira que estava no rio, que foi encaminhada de uma maneira ou de outra. Aquela tampinha que caiu no bueiro, que do bueiro caiu no rio, que do rio caiu no mar. E aí a gente vai juntando um monte de contaminantes. E, assim, tem o custo disso também, né? Além da doação e, claro, de grandes planos para que a gente chegue ao planeta que a gente tinha antes para que a gente volte a despoluir, digamos assim. Então, acredito que o problema principal é, claro, o aquecimento global. E são custos de vida e custos financeiros também, né? Exatamente. Exatamente. E trabalhando nessa questão dos plásticos, você falou, porque vem a questão ambiental, o aquecimento global, a falta da água, né? Entendam, a água no mundo acaba... Não, a água é um ciclo. O que acontece é a disponibilidade de água potável. E ela falou de um ponto importante, plásticos. Existe uma problemática muito grave hoje. Hoje não, há alguns anos, mas está ganhando realmente uma notoriedade maior, que são os microplásticos. Foi encontrado, então, recentemente, nós temos aí mais ou menos uns seis meses, foi encontrado em coração de crianças, na presença de microplásticos. Quer dizer, às vezes são inalados, ingeridos junto com alimentos, que às vezes as pessoas pegam micro-ondas, onde fazem a utilização de equipamentos, ou seja, de vasilhas plásticas, e ali você também tem a disponibilidade de contaminantes extremamente perigosos, causando problemas cardíacos em crianças, bebês, sem nascido, às vezes. Por causa dessa questão ambiental. Então, assim, é realmente algo que vai do ambiente, já vai passando para a questão fisiológica, saúde pública, né? Entre esse ponto importante, para a gente também debater e discutir isso. Deixa eu mostrar para vocês uma manchete do G1. Julho foi o mês mais quente já registrado no planeta. Julho deste ano, 2023. Revolução global, né? Disse secretário-geral da ONU. Uma rede científica concluiu que as recentes ondas de calor na Europa e nos Estados Unidos teriam sido praticamente impossíveis sem o efeito da atividade humana. Julho teve as três semanas mais quentes e os três dias também. Então, a gente saiu aí da zona de aquecimento global para ebulição global. O que é a era da ebulição global? Veja, essa ebulição, ela é causada, no caso, principalmente pela quantidade do calor que é retido na nossa atmosfera. O que é que acontece? A nossa atmosfera está cheia de CO2, de óxido de carbono. Ele é um gás muito denso e ele fica pertinho da gente na atmosfera. Então, ele tem duas características muito ruins. Além dele ser muito denso, ele absorve muito calor. Então, ele produz um abafamento que a gente não consegue absorver. Então, ele vai aumentando a temperatura de maneira que fica impossível o ser humano ter condições boas de vida. Naquele momento em que, digamos, durante umas quatro, cinco horas do dia, o sol fica apino. Então, você vai ter uma absorção muito grande desse calor e isso é passado para a gente. O nosso corpo usa água para fazer o resfriamento, né? E a gente precisa suar para poder diminuir a temperatura do corpo. Só que esse resfriamento, essa quantidade de suor, ela é suprimida por conta do calor. A gente não consegue suar. Aquela sensação de quando chove. Sabe quando chove que a gente diz assim, eita, que abafou a gente. Pronto, é a mesma coisa. Tem muita umidade ao nosso redor. O nosso corpo não consegue suar. Logo, a nossa sensação térmica é terrível. É essa ebulição. Essa sensação desenfreada, que a gente não vai conseguir respirar, que a nossa pele não está resfriando, que a gente está num forno, literalmente. É como se a gente estivesse com a água do corpo todo absorvendo muito calor. E isso vai causar danos irreversíveis à saúde. E pode ficar pior. E pode ficar pior. Pode ficar pior e, infelizmente, a expectativa é que tenhamos agora no final do ano temperaturas ainda mais altas do que essa daí. Caramba. Do que as registradas em julho. E é verdade que quando você está embaixo de árvores, diminui aí uns dois graus dessa temperatura ambiente. É. Aqui na parede é bem legal a gente você colocar isso, porque, por exemplo, acho que esse que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, conhece a Mata do Buraquinho. Sim. Quando você vem do centro da cidade, dessa Mata do Buraquinho, você percebe imediatamente, abre a janela do teu carro e você percebe a mudança climática, quando você sente aquele vento mais fresquinho. Mas exatamente isso. Mas por quê? O pessoal fala, ah, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, realmente não é pulmão do mundo, nunca foi. Mas é o ar-condicionado. O ar-condicionado. Exatamente. Está sabendo tudo, né? Está sabendo tudo. Pois é. Por que o ar-condicionado? Porque ela capta esse CO2, diminuindo então essa taxa de CO2, fazendo com que esse abafamento que o Fernando falou aqui com propriedade, diminua. Então, sim, um reflorestamento, não precisa ser um grande reflorestamento, mas uma condição de educação melhorando, replantio de plantas principalmente nativas, isso iria com certeza melhorar as questões principalmente de temperatura, ou seja, climática do planeta e das regiões obviamente estão sofrendo mais. E sobre essa onda de calor que está surgindo aqui no Brasil, né? Surgindo não, já surgiu. E está cada vez mais forte. Se agravando. A água também tem um papel fundamental nisso aí, nesse regulador de umidade? Sim, a água, ela é assim, acho que é o nosso maior bem, sem dúvida nenhuma. No entanto, ela, como ela é o solvente universal, ela tem uma propriedade, assim, bem dual. Como assim? Ela ajuda, só que ela também prejudica. Por exemplo, CO2 é uma substância apolar. O que é uma substância apolar, quimicamente falando? Não se dissolve na água. Não sei que eu não sou das biológicas, eu sou das de humanas. Essa substância apolar, ela não tem facilidade de se dissolver. Mas, lembra que o CO2 absorve calor? Quando ele absorve calor, ele consegue se dissolver na água. E aí, ele acidifica, por exemplo, a água dos oceanos, causando problemas nos corais. Que aí, né? A biologia vai falar muito melhor que eu. Então, a gente tem, assim, um problema que é em cadeia. Eu sempre digo aos meus alunos, o pessoal, o problema da poluição é um problema em cadeia. Eu vou ter liberação de CO2 que vai causar um problema que vai levar a derretimento de geleiras, que vai levar a aumento do nível dos oceanos, que vai causar acidificação do oceano. Então, assim, não é um problema. Por isso que é tão difícil a gente dizer, será que dá pra gente voltar? Entende? Porque a gente tem uma substância só com tantas propriedades. E a água, ela nos ajuda cotidianamente, mas por ser o solvente universal, ela acaba absorvendo outras substâncias e levando contaminantes a peixes, animais, plantas, de maneira que a gente pode absorver, como ele estava falando, né? Dos microplásticos que foram encontrados já em coração de uma criança. Então, é surreal essa passagem, né? De um meio para o outro. Uma coisa que eu percebo é que isso não surpreende vocês, né? Mas talvez o que surpreenda é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Sim, nos últimos 10 anos nós tivemos, assim, uma regressão ambiental em quase 40. Não sei se eu consegui ser claro no que eu acabei de dizer. Nós tínhamos um problema ambiental, por exemplo, há 10 anos, e esse problema ambiental foi potencializado em 40 anos e eles tivessem prejuízo. Então, assim, isso é muito preocupante. Isso, na verdade, depende muito da comunidade científica e de quem está realmente em comando de todas as nações, vamos dizer assim. A Fernanda falou um ponto fundamental da água ser boa e ser bem. Foi fantástico isso. E aí a gente entra na questão fisiológica, né? Do beber água. Estamos aqui agora, a boca secou, a gente vai lá e... Uma aguinha. E a gente vê nesse momento o que acontece. Muita gente, e aí vai o pessoal que está aí nos ouvindo, nos assistindo, bebam água. A gente tem que beber água. E aí vem assim, ah, eu tenho que beber dois litros de água. Bom, isso é muito, vamos dizer assim, é fisiologicamente dependente de cada organismo. Relativo, né? Pois é, é uma questão muito... Porque é um padrão médio, mas veja só, o que nós não podemos fazer é só beber água quando estivermos com sede. Porque quando você bebe água só quando está com sede, seu corpo está dizendo que está faltando. A sede é indicativo de desidratação, desidratação. É um déficit hídrico que você está tendo aí. Então, é consumir a água naquele dia a dia, ou seja, constantemente. Não precisa você tomar dez litros de água, até mesmo porque isso é complicado para um ser humano. Mas, por exemplo, a quantidade de água que eu bebo não é a mesma que Fernanda, que você bebe? Porque nós temos taxas metabólicas diferentes, mas nós precisamos. Até mesmo porque entra dentro de um contexto fisiológico, como eu falei para vocês, e os meninos às vezes chegam para mim e perguntam, o Evandro, é muito comum, a gente discute biologia e a parte, por exemplo, metabólica, né? Rapaz, se eu beber pouca água, eu melhor me desidratar, porque eu consigo um melhor desempenho. Eu disse, não, onde foi que você ouviu isso? Você beber pouca água, mas se eu beber muito, eu não vou perder na diurese, no xixi, não vou perder eletrólitos. Gente, nós estamos numa onda de calor, a transpiração está lá em cima. Então, você tem que beber água. Aí, os meninos ficam questionando, sim, mas essa água que eu bebo, ela é quanto? Eu disse, cara, primeiro, você tem que beber água de acordo com o que você está, obviamente, sua taxa metabólica. Isso aí, obviamente, existe um cálculo? É. Mas não toma menos de 2 litros, não? Isso é um padrão clássico. Essa galera que perguntou aí dos eletrólitos fazem academia, né? E aí, eu vou te falar, nós temos, e vocês sabem muito bem que a gente defende muito o seguinte, existe o que? Eu digo, olha, antes do culto ao corpo, culto à mente. É verdade. Porque a gente tem muita gente trabalhando no culto ao corpo, e aí, dentro dessa questão da água, o pessoal fala, infelizmente, nós temos uma grande quantidade de jovens consumindo muita bebida alcoólica. E ele chegou para mim, Evandro, eu consigo desenvolver uma massa muscular legal bebendo? E eu sou muito direto. Não. Aí eu disse, por quê? Aí eu vou te explicar agora, muito simplesmente, bioquimicamente, fácil você saber. O músculo precisa de quê? De água. Então, você pega a fibra que você tem ali dentro, para que ela vai sintetizar proteínas, ali você vai ter uma síntese de proteínas, você precisa de água. Então, se você bebe o álcool, ele é desidratante. Ou seja, ele vai desidratar o indivíduo. Ele vai catabolizar e vai desidratar. Então, quando isso acontece, você quer ganhar uma massa muscular, quer desenvolver, e você está bebendo? Está jogando dinheiro fora. Aí, mas se eu tomar creatina? Pô, tu sabe o que é creatina? Para tu tomar creatina, é porque alguém está dizendo que é bom? Bom, é, mas tu sabe para que serve? Aí uma proteína, aí já vai outro erro. Não, creatina não é proteína. Creatina é um oligopeptídeo. Ela tem três aminoácidos. Então, você precisa de água para que esses aminoácidos, que você tenha metionina, arginina e aglicina, possam agir no seu metabolismo para conduzir a possibilidade de captar potássio para você ter o quê? Potássio, não, perdão, fósforo, para que você tenha a formação da fósforo creatina. Então, fósforo é importante. Por quê? Eu preciso de água para isso ser formado, para liberar o fósforo, para gerar ATP, para eu ter energia. E aí os meninos ficam, ah, então, cara, esquece. Esquece. Ah, posso tomar uma cervejinha, um churrasco? Sim. Mas se você quer realmente ganhar, se você quer trabalhar em alto rendimento, esquece. Não dá. Então, isso envolve água, isso envolve bioquímica, isso envolve química. Então, isso é o contexto do Enem hoje. Lembrando que a prova hoje, ela é elaborada por uma banca especializada. Essa é Bráspia, é diferente. Nós temos hoje um contexto muito mais técnico, dentro da química, dentro da biologia, dentro da física. Extremamente interdisciplinar, né? Muito, muito. E um adendo muito importante é que hoje as questões, muitas vezes, a prova do Enem no ano passado, a de química, em uns dois ou três momentos, trouxe uma questão que era definida por uma palavra. Então, dentro de um contexto, uma única palavra pode desencadear um gabarito correto ou um distrator e levar para uma afirmativa que não está coesa, com aquilo que ele pede a você. Então, assim, dentro desses contextos, uma palavrinha muda tudo. Porque se eu digo que o CO2 se dissolveu, eu estou lhe falando de um problema. Se eu digo que ele está gasoso, eu estou lhe falando de outro problema. Se eu digo que ele não se dissolveu bem e está na atmosfera, é outro problema. Então, a gente precisa estar de olho o tempo todo, porque a mesma substância está interligada com muita coisa. Por isso que a água é um recurso que ela nunca vai sumir da prova. Os meninos dizem assim, porque se você pegar a emenda do Enem, não está lá a água. Não é água. Ele diz assim, água, propriedades, características, enfim, solubilidade. Aí você lê aquilo e fala, mas isso não é um assunto. Isso é um tema, entendeu? Não é. Eu estudo que assunto aqui. Não tem um assunto. Não tem como eu dizer, ah, eu vou estudar hoje água. Eu preciso estudar as propriedades da água dentro de vários assuntos. Aí na química entra soluções, aí entra cinética, aí entra meio ambiente, aí entra chuva ácida, e aí vai o mundo. Ela é quase onipresente, né? Exatamente. Ela está em tudo e às vezes não está em nada. É, você olha assim e diz, não, não caiu não, mas estava ali. É bem uma interligação. A sua escassez, a sua ausência já leva ao pensamento, porque ela não está aqui. Exato. Se tiver em excesso, faz mal. Também se faltar. Sim. Faz mal também. É. É o famoso. Nem oito nem oitenta. Nem oitenta, exatamente. É isso mesmo. E o segundo dia de provas está batendo aí na porta. Já separou tua água e tua scrunch para a hora do lanche? Vem, produção, manda aqui para mim. Ui! Cebola e salsa. O que mais? Uh, barbecue e churrasco. Está faltando também aqui a tradicional, que eu adoro também. Essa batata, minha gente, está demais. Te acompanhou nos estudos, na escola, e agora na hora da prova do Enem. Vou abrir uma aqui para vocês. Essa de cebola e salsa é muito boa. Só para vocês terem noção aqui dessa crocância. Delícia, delícia. Fernanda, é possível que essa fonte esgote um dia ou, de fato, é algo cíclico, como o Evandro falou. Mas de que forma ela pode se esgotar? Veja, o nosso problema hoje, na verdade, é a quantidade de água doce. O planeta Terra é chamado planeta azul, porque 71% dele é água. Mas o problema é que dessa quantidade, pouquíssimo a gente tem de água doce. A gente tem cerca de 2,5% de água doce. E desse, menos ainda é água potável, que é aquela água indicada para o uso, que a gente pode beber, que tem as quantidades de minerais corretas, e que a gente pode fazer uso cotidianamente. Então, assim, eu não acredito que a água possa acabar. Ela é cíclica e ela é renovável e ela pode ser dessalinizada, ela pode ser tratada, ela pode ser reutilizada. Já tem projetos para isso, né? Em alguns lugares aqui do Brasil, a dessalinização já está a passos muito largos. Hoje em dia, uma ilha como o Fernando de Noronha tem um projeto de dessalinização gigantesco. O ano passado, eu visitei, inclusive, a empresa lá de dessalinização, e é um negócio, assim, surreal. Eles pegam a água, tratam, a vazão é enorme, muito grande. E, assim, a gente vê que isso é possível. Está aqui do ladinho da gente, é Pernambuco. E, assim, eu não acredito nesse fim da água. O medo é quando é que... Em quanto tempo, na verdade, a gente vai começar a sentir a falta dela em alguns lugares específicos. Nós, enquanto país, estamos assim, muito bem. A gente tem muita água perto da gente. E, mas alguns lugares já estão sofrendo danos, né? E aí, alguns lugares vivem com água dessalinizada, como Dubai, mas precisa de custo, precisa de investimento para isso. E a gente está a passos muito curtinhos com relação a isso em muitos lugares do Brasil, em muitas capitais do país. É verdade. A questão da água, por exemplo, o Brasil, ele é hoje... Hoje não, já tem algum tempo, né? É o país mais rico em mananciais em água potável. E isso abre os olhos de muita gente. Isso abre os olhos de muita gente. Para mais um recurso natural nosso, né? Para o país nosso, perfeitamente. E, por isso, nós precisamos de políticas públicas que realmente protejam a nossa água e que essa água possa ser utilizada, essa água potável, que é muito pouca. Essa água que nós temos aí disponível hoje para a população mundial, ela está realmente muito escassa. Então, estima-se que, se não tivermos uma política pública, ambiental, muito voltada a essa questão de preservação da água, temos em 2050, 2050, 2055, pelo menos 45% da população mundial com déficit de água. Da população mundial. E está bem próximo. E aí, nós estamos agora em 2023. Então, assim, não é algo que a gente pode dizer... Ah, não vai... São gerações... Muita gente daqui, se Deus quiser, vai estar presente nisso aí. Próximo eclipse, inclusive. 2045. E os nossos filhos, nossos netos. Aí, a gente tem que pensar, ok, em gerações futuras. E o que nós, infelizmente, temos são pensamentos muito imediatistas. E isso complica muito a situação ambiental. É um pensamento imediatista. E a gente não pode pensar o meio ambiente com uma situação imediatista, e sim, a longo prazo. A água é essencial para a vida do nosso planeta, mas, principalmente, para os ecossistemas aquáticos, né? Rios, lagos, oceanos. E as mudanças climáticas também afetam esses ecossistemas? Quais os principais problemas que a gente encontra hoje? E quais os que a gente pode vir a encontrar, né? É, esse problema, você falou, é interessante, esse domingo, agora, esse último domingo, eu tive a oportunidade de levar um grupo de alunos para a gente fazer uma aula de campo em Ponta dos Seixas. A gente foi treinar a parte de biodiversidade, biologia marinha, enfim. E eu mostrei para eles o que era um coral morto. Que o pessoal fala em branqueamento e coral, mas não é só a questão do branqueamento e coral. E aí, o Fernando falou da questão da acidificação mediante fatores como aquecimento. A gente fala em aquecimento global, atmosférico, mas o aquecimento do mar está gerando exatamente um grande problema. E os corais, esses camaradinhas, são os primeiros a sentir esses problemas aí decorrentes de temperatura. Então, isso está gerando uma deficiência muito grande na biodiversidade. E isso vai refletir aonde? Na tua mesa, na minha mesa, na nossa alimentação, porque é um efeito dominó, é uma condição, uma reação em cadeia. Tudo isso levará a problemas, sim. Então, essa questão, por exemplo, dos fatores ambientais, da questão da conservação e... Conservação é importante que o aluno fique ciente, nesses dois termos dentro da prova que podem aparecer. Conservação e preservação. Tem gente que pensa que é a mesma coisa. Quando a gente fala em preservar, nós temos algo, por exemplo... Eu digo assim, os alunos, se liga, por exemplo, em APPs, a área de preservação permanente. Por quê? APA também, a área de preservação ambiental. Então, quando a gente fala nessa situação, você tem que pegar uma área que já está realmente num decréscimo ambiental muito grande, então a gente tem que mantê-la lá sem mexer nela de forma alguma. Conservar, você pode fazer um uso sustentável mediante a autorização do órgão competente. Então, aí o menino precisa ficar, os alunos precisam ficar ciente nessa questão de conservação e preservação. E nós precisamos conservar e preservar. Porque existem, sim, áreas, por exemplo, com baixíssimo índice de água potável, com pouquíssima condição do humano conseguir puxar essa água e ter o benefício. Que eu diga, por exemplo, a gente tem aí muita região do sertão onde existe água. A água, só que a condição para que ele possa buscar essa água realmente fica muito complicada. Então, nós temos uma série de problemas nesse sentido aí. A qualidade da água e a disseminação de doenças também pode estar ligado a essa questão de clima, de mudança climática? Então, a qualidade da água, você pega a temperatura aumentando, isso pode influenciar, sim, ao desenvolvimento de micro-organismos. Isso pode aumentar a proliferação de protozoários, de bactérias que são nocivas, minimizando também nossa capacidade de resposta imunológica, porque é uma temperatura muito alta. Isso também vai interferir na nossa condição de resposta, de defesa. Então, tudo isso daí no ambiente vai, sim, é um potencializador para que tenhamos o quê? Problemas envolvendo microbiologia, micro-organismos. Então, com certeza, protozoários, bactérias, favorecendo também o desenvolvimento de algumas viroses, a temperatura, a proliferação, por exemplo, de insetos, que são vetores de doenças graves. Aí a gente pega as arboviroses, dengue, chikungunya, que todo mundo já conhece, já está todo mundo cansado, e nós tivemos um agravamento gigantesco no ano de 2023. Aí as pessoas muitas vezes, não falo mais, nós tivemos um aumento considerável no índice de dengue, São Paulo, e vamos pegar aqui para a nossa região, sim, João Pessoa, Campina Grande, tivemos um aumento de 86% nos casos de dengue. Mas por que isso? Aí tem pouca água? Não. Mas aí vem a questão que é da educação, a temperatura, água conservada, porque antigamente esses insetos desenvolveram apenas o quê? Falava-se que não podemos deixar a água limpa. Mas hoje em dia eles envolvem tanto em água limpa quanto em água suja. Tendo oxigênio, a larvinha desenvolve. Quer comentar também, Fernanda? Sim. Inclusive isso em um teste laboratorial que eu faço com os meus alunos, e eles ficam assim, surpresos demais. Até porque eles são o sétimo ano, estão estudando vírus e fungos, bactérias, e para eles é surreal que elas estão em qualquer lugar. Já começa daí. E eu mostro para eles que a incidência de mudança de temperatura muito pequena causa um crescimento muito grande daquela população. A gente faz uma plaquinha de Petri, o experimento, e aí eu peguei recentemente uma esponjinha, aquelas de maquiagem que a gente usa. Aí a esponjinha... Cheia de bactérias. Isso. Aí a gente lavou ela todinha, esquentamos, botamos no micro-ondas, e depois eu fiz o teste. Eles estavam convencidos que a temperatura tinha destruído tudo, porque na cabeça deles, se a temperatura aumentou também não é tão ruim assim. Entende? E aí a gente fez o teste, e aí o desenvolvimento fora da geladeira e dentro da geladeira é assim, brusco demais. Num espaço de tempo muito pequeno, de um dia para o outro, você vê um crescimento muito grande de vírus, de bactérias, de fungos. E aquilo é surreal, porque a diferença de temperatura vai fazer o crescimento dessas bactérias acontecerem em uma velocidade muito grande. A gente às vezes sabe disso e desconhece isso. Ah, eu uso a geladeira para quê? Para diminuir a velocidade da reação de quê? Degradação de alimento. Porque lá o que é que eu fiz? Diminuir a temperatura. Só que a gente está fazendo o mundo da gente funcionar ao contrário. Ao invés de a gente estar reduzindo a temperatura para evitar a velocidade das reações, a gente está aumentando a temperatura, contribuindo com isso. e claro, esse aumento da temperatura vai levar a maior ocorrência de doenças, de reações químicas, de todos os problemas ambientais que a gente discute, vai e volta e discute. Só que a gente não está, eu sempre digo aos meus alunos, a gente não está acabando com o mal pela raiz. A gente está tentando apaziguar os problemas mais graves, que são momentâneos, e está deixando a raiz lá atrás, guardadinha. A gente continua fazendo aquilo, mas a gente vai só protelando, sabe? A gente vai dizendo, não, vamos cuidar disso aqui, que agora está ruim. Aí vamos cuidar disso aqui. Só que a gente não está pensando a longo prazo. A gente não vê, de maneira econômica, grandes investimentos para dizer, vamos reduzir aqui, porque a gente precisa de um planeta que seja a nossa casa, é o nosso bem comum, é o único bem que a gente divide com todo mundo. Então, se eu não cuidar dela, como é que outra pessoa vai cuidar? Entendem? Esse pensamento sustentável precisa crescer muito. E a Unesco, em 2018, queria dizer isso. Eles dizendo, em 2025, a gente vai ter problemas ambientais. Eles falaram de ebulição em 2018. Aí, agora, quando já aconteceu, 2023, dois anos antes daquela previsão que eles fizeram naquele ano internacional ali, falando de água, de meio ambiente. Então, assim, a gente vê que as estimativas estão chegando mais perto da gente do que deveriam. Então, isso é um problema sem dúvida. Mais rápido ainda, é verdade. E dentro desse contexto, você falou da temperatura influenciando o desenvolvimento de micro-organismos. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é muito fácil você entender. O ovo que a gente compra, o ovo que a gente compra, normalmente as pessoas têm o costume de colocar os ovos. Na geladeira. Mas que parte da geladeira? Embaixo do freezer. Perfeito. Mas... Lá em casa é assim. Perfeito. Mas a maioria que você pode prestar, inclusive as geladeiras, elas vêm com o compartimento prontinho para você colocar na porta. Exatamente. Na minha não é assim, não. A minha é inteligente. Pois é, essa geladeira. Muita gente coloca os ovos onde? Na porta da geladeira. Não pode. Não deve de jeito nenhum. Preste atenção. Não coloquem os ovos debaixo da porta da geladeira. Mas aí a pergunta, por quê? Um abre e fecha, um abre e fecha. Alterando a temperatura constantemente. Ali, no ovo, existe o quê? Bactérias. Essas bactérias vão proliferar. Aí, o que acontece também, outras que as pessoas fazem. Compram os ovos. No dia que compram os ovos, o que elas fazem? Vão lavar os ovos. Não. Não se lava o ovo. Parece absurdo, né? Nem na hora de consumir, não pode lavar. Bom, aí vamos... É por etapas. Vamos por etapas. Então, vamos entrar no assunto o ovo. Não, mas aí entra a questão... Você perguntou da temperatura e a questão da bactéria, né? Porque quando a gente pega a questão dos ovos que a gente compra, existe o quê? A casca, ela é porosa, existe uma peliculazinha ali. Então, ali, ah, mas vem com os negetos da ave e tudo mais, certo. Mas quando você lava, você tira essa proteção, então as bactérias estão ali, elas vão penetrar pela casca e vão lá para onde elas vão conseguir desenvolver maravilhosamente bem. Por quê? Porque ali tem nutrientes suficientes para que elas façam isso. Se você faz isso e ainda coloca na porta, o que é que vai acontecer? Com a mudança de temperatura, essas bactérias vão dizer assim, estou aqui realmente no paraíso. Potencializa. Exatamente. Então, guardei os ovos lá, beleza, embaixo daquela partezinha do frito perfeito. Quando você tira para você fritar, enfim, tudo bem. Você passa uma buchinha, leve, quebra e joga lá e tchau. Mas nunca quando você traz ao supermercado e lava imediatamente e guarda. Então, são coisas que envolvem o quê? O nosso dia a dia e são situações que envolvem questão de temperatura e proliferação de micro-organismos. Perfeito. E já teve redação, viu? Neste fim de semana. Mas você aí do futuro que está nos assistindo, se liga nas dicas da professora de redação Erika Leal. Ela fala sobre crise hídrica e mais. Bora dar play aí no Minuto Redação. Oi, pessoal. Meu nome é Erika Leal, sou professora de redação aqui do ISO e quero conversar com vocês sobre a importância da água, a crise hídrica e como ela pode cair na redação. Em geral, nós trabalhamos o desperdício, a poluição, a importância da água e usamos repertórios para empasar essa questão ambiental e os desequilíbrios causados pela ausência desse recurso. Repertáveis como Vidas Secas, uma obra literária de Graciliano Ramos que mostra a questão da migração, o processo do êxodo de uma família em busca de melhor qualidade de vida pela falta da água, pela questão das condições climáticas. A questão envolvendo, por exemplo, a carta de caminha. Traz o quê? O Brasil tem águas infindas, riquezas naturais, memoráveis? Só que se perceber, passa uma ideia que perpetua até hoje da água não ter fim. E temos sim. A população tem que ser ativa em relação a não desperdiçar água, cuidar da água virtual, que é aquela água que não é contabilizada em serviços. E aí ficam algumas dicas. Use bons repertórios. O que vocês acharam? Água é um bom mote para repertório, né? Muito. Inclusive, tudo que a gente falou acaba se enquadrando nisso, porque os problemas ambientais estão envolvidos em tantos repertórios que a gente acaba se perdendo. Às vezes eu estou dando aula e os meninos dizem assim, professora, a senhora agora deu um repertório para a gente. Porque, na verdade, está tudo interligado, né? Como ele falou desde o começo, que a Evandro disse que a gente tinha muitos conteúdos. E a água é um desses. Ela é do bem, ela também pode causar algum dano, então a gente precisa analisar bem direitinho a situação e, claro, os problemas ambientais. E o nosso planeta é um repertório aí que se enquadra em vários problemas ambientais. A discussão é vasta, a discussão é de vários tipos. Com certeza. A discussão é vasta, a água é um tema diverso, a gente pode pegar várias frentes para discutir água e para a redação, o Minitendo, essa base, inclusive nessa discussão que a gente está tendo aqui agora, é fantástico para ele, porque caindo água, pode ter certeza que esse que está aqui nos assistindo não vai ter problema, não. E quem tem afinidade com esses assuntos, está pensando em seguir engenharia química, ciências biológicas, a minha dica é Uninassal. A faculdade tem condições especiais para você. Acesse o Instagram arroba uninassal.jp ou então se você preferir o site uninassal.edu.br Uninassal, aprendizado que forma líderes. Quero mandar aí um beijão para a galera da Uninassal, porque eu também me formei lá, eu sei que é uma faculdade maravilhosa, inclusive com a infraestrutura que ajuda o aluno a experienciar através dos laboratórios. Então beijão aí para vocês, viu? E aí, o que o estudante não pode deixar de estudar sobre água, Evandro, e depois, Fernanda? Beleza. Bom, nesse momento, eu já vou dizer o seguinte, fique tranquilo, bati por aí. E pegando a parte de água, é fundamental ele pegar o ciclo biogeoquímico, o ciclo da água, analisando a importância ecológica da água e também a importância fisiológica. quando a gente fala, por exemplo, transporte através da membrana plasmática, pois a água, através de um processo chamado de osmose, é muito importante porque é também uma forma de regulação da pressão arterial. Aí nós falamos em comorbidades, hipertensão, por exemplo. Então posso ter algo relacionado à água que não vem de meio ambiente, mas vem de fisiologia. Então dá uma olhadinha nessa partezinha aí também da fisiologia. Fernanda, a parte química, o que a gente não pode deixar de estudar? De jeito nenhum pode deixar de lado um assunto chamado forças intermoleculares. É lá que a gente estuda as ligações de hidrogênio e são essas ligações que são responsáveis por muitas das características gerais da água. Calor específico, tensão superficial, enfim, a solubilidade dela. Então tudo está relacionado a esse assunto e é um assunto muito recorrente na prova. Ele chega aí a quase 20% desde 2009 até agora. Apareceram várias questões desse assunto e assim, não pode deixar de fora de jeito nenhum. Fora isso, claro, temperatura, estados físicos e solubilidade. São assuntos que o aluno não pode deixar. Você não pode deixar de fora. Dá uma olhadinha nisso que é certeza. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Evandro. Foi muito massa estar com vocês aqui. Muito enriquecedor. Valeu. Obrigadão, obrigadão. Valeu mesmo. A gente está acabando. Mas se você quer ficar por dentro desse e de outros assuntos com o time maior Nota 1000, segue a gente nas redes sociais arroba Lá Vem o Enem. Se cadastre na plataforma Lá Vem o Enem ponto com ponto BR. Compartilhe esse vídeo. Até a próxima, até ano que vem. Cheiro! Tchau, tchau, tchau.